Olá pessoal, tudo joia com vocês? Espero bem que sim. Olha onde nós estamos chegando. E aqui, já chegando parados, né? Fronteira ali para carros e aqui a nossa para caminhões. Alguns parados aí no acostamento, né? Para poder fazer a pausa, aguardar. Estamos chegando onde, gente? De França para Suíça. Então, temos que fazer aquele procedimento, tá? Você que está vindo aí para a Suíça, saiba que tem que parar aqui na fronteira, seja de onde for, né? A gente aqui da França para a Suíça, né? Alguém vem pela Alemanha também. Tem que parar para poder pegar o... fazer o cartão, né, Chico? Para dar bom dia aí. Bom dia, bom dia. A gente tem que fazer o quê, Chico? Agora nós vamos ter que fazer o cartão com esse caminhão, porque esse caminhão não tem. O caminhão é novo, não tem o cartão para poder dar acesso à Suíça. O outro caminhão tinha, né? Aí nós trocamos de caminhão. Pode continuar, por favor. E agora tem que fazer tudo de novo, a mesma dor de cabeça. É. Então, vamos dar a última vez aí, ó. A gente tinha feito todo o procedimento, agora tem que fazer novamente. Cada caminhão, cada matrícula, se você troca, tem que fazer, porque tem que contar aqui quantos quilômetros, né, Chico? É, quilômetros. Quilômetros. Então, vamos aqui aguardar um pouquinho, porque estou parado. Agora, 20 graus, 5 horas e 38 da manhã. Vamos aguardar aqui. É, gente, isso aqui é complicado. Ainda mais que a gente é a primeira vez que passa aqui, temos que saber como é que é. A gente não sabe onde fazer essa documentação. Peraí, 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 peraí. A gente vai pegar a informação do português. Pronto, tinha um português ali, ele falou que nessas casinhas por aqui, o negócio é achar vaga, né? Para poder ir lá e fazer. Então, a fronteira já está aberta, abre às 5, agora são 6 e 18. E vamos lá esperar, vamos ver se a gente consegue um lugar para parar, para poder ir lá comprar esse cartão. Porque tem que adicionar os quilômetros, né, que aqui a gente vai pagar aqui agora na Suíça, os quilômetros que a gente fizer. Então, a gente vai ter que dar um jeito aqui, ficar em algum lado. A gente já mostra aí para vocês como é o procedimento. É, gente, aqui é salve-se quem puder. Teve um aí que entrou, acho que conseguiu uma vaga, que estava na minha frente. Esse aí saindo, mas com bastante dificuldade, porque é caminhão encostado para todo o outro lado. Tem um ali, Chiba, não sei se vai sair aquele lá, ó. Na frente do verde. Chiba, vai lá dar uma olhadinha. Ah, e lembrando aí o pessoal que acompanhou a gente na última vez, nós viemos aqui à Suíça, que eu falei sobre o negócio do telefone, né. Então, atenção. É, o Chiba falou que vai dar. Ó, vamos lá ver se a gente consegue entrar nessa vaga aqui. Então, eu vou desligar e depois eu falo sobre o telefone. Pronto, conseguimos aqui um canto para a gente. Vamos agora achar a tal casinha para poder fazer o que tem que fazer. Olha só esse aqui que confusão que é. Olha só. Vamos lá. Ensinar junto com vocês. A gente vai aprender junto com vocês. Pronto, chegando aqui, ó, para poder fazer. Aqui já é a doana. Vamos aqui para essas máquinas, ou lá dentro. Acho que é lá dentro. Começou a chover. Olha ali, ó. Doane. Vamos lá. Pronto, gente. Já voltamos. Eu nem filmei ali o nosso trajeto para cá, porque está muita chuva. Vemos correndo. Então, foi isso aqui que a gente foi fazer, tá? É esse cartão que é preciso. A gente vai lá, leva os documentos todos do caminhão, para poder fazer esse cartão. Está vendo? Aí, com esse cartão, a gente também tem que levar, além dos documentos do caminhão, tem que levar a quilometragem. Cadê? Ah, agora eu não estou vendo aqui. Mas eu sei que a gente coloca a quilometragem. Tudo. Não sei. Depois, a gente, quando sair, tem que colocar aqui também. A quilometragem da saída. Agora a gente está começando com o quilômetro zero, né? Então, depois, a gente vai preencher. A gente está entrando com esse quilômetro que a gente levou e agora temos 99 quilômetros até o nosso cliente. Só que agora a gente vai passar ali, né, Chico? Vai entrar ali, vai agora e vai passar a fronteira. Mas, é, a gente já mostra aí para vocês. Vamos tentar sair daqui, né? Pronto, gente. Conseguimos sair dessa confusão aqui do parque. A gente estava aqui nessa casinha. A gente veio aqui fazer o cartão. Agora é só passar, porque a confusão está só no parque. Mais nada. Então, agora a gente vai passar nessa cabine aqui que eu vou desligar. A gente vai fazer aqui os pagamentos. Já mostro. Pronto, ali foi só mesmo conferir. o que a gente já tinha feito. E agora sim, vamos começar a viagem pela Suíça. Agora sim. Olha só que horas que é, né? 7h40. Nós chegamos aqui, era 5h50, eu acho. Olha a fila que está aí desse lado ainda, para entrar aí. Aqui a fila é... Acho que o dia inteiro. O problema está todo o quê? É que muita gente vem para fazer doana, muitos para comprar esse cartão que eu vim comprar agora e muitos é para passar. Só que o problema aqui é tanto caminhão parado no parque que o pessoal vai chegando de qualquer jeito e encosta o caminhão que fecha a saída. Aí fica todo mundo parado, ninguém consegue entrar. porque tem um caminhão parado lá, aí vai um atrás na saída. Chega na saída, está fechada e ninguém mais anda. Mas olha, pelo menos eu consegui dar a volta ali e já... Chega entrando aqui pela fronteira de Basel. Basel não, aqui é, né? É Basel. Não, aqui é a fronteira francesa, né? Então, mas é de Basel, não é? O próximo aqui, sei lá. Basel Norte, está escrito aí na placa. E vai seguindo aí, tá? Estou seguindo com o GPS. Já trocamos aqui o condutor, agora é Steve que vai. Então, sejam bem-vindos à Suíça. E, ah, lembrar aí o que eu ia falar para vocês. Verdade. A última vez que nós viemos aqui na Suíça, a gente ficou preocupado porque teve um português que falou que cobrava, né? Porque como aqui está fora da União Europeia, então cobrava um absurdo de internet. Então, eu fiquei com medo. Mas a Vodafone Espanhola, eles colocam junto no pacote. Então, a gente não pagou, graças a Deus. Senão ia vir um absurdo. Vocês vão olhando aí, ó, nossa entrada. Então, vocês só fiquem atentos quando vierem aqui para poder ver com a sua companhia como que é o sistema, né? Pelo menos a Vodafone Espanhola, ela faz parte, né? Não cobra o homem a mais. Fica tudo igual. Agora, se você não tem, aí tem que realmente, quando chegar aqui, esquecer a internet. Esquecer a ligação. Porque senão, você vai trabalhar só para pagar a conta telefônica. Então, a gente, nós temos aí os 97 quilômetros, como eu tinha dito. E vamos conversando de pouquinho a pouquinho. Até a gente chegar lá no cliente, nós vamos ter dois clientes para fazer aqui na Suíça. dois clientes, dois. Então, é muita coisa, né? Já perdemos tempo, mas também não tinha como a gente vir antes por causa da fronteira que abre às 5 da manhã. Então, não tinha como. Até às 5 horas não tem como entrar. É. Fechado. Então, nós saímos já a 3 e meia, né? Da onde a gente estava. Porque a gente dormiu ali para o lado de Benzaçon, da França. Então, não tinha como sair bem antes para poder adiantar. porque, certo, a gente está no cliente às 8 da manhã, né? Mas, não tinha como. Agora, que é 8? É, vamos chegar lá às 9. Às 9. Mas que ali é uma confusão, então... Agora o trânsito, né? Que já começa a pegar, né? É. Mostra aí, Patrício. Você está do lado desse rio bonito aí, na Suíça, ó. É. Ó, o casarão bonito ali também, na frente, ó. Ó, do século passado. Do século passado. Entendeu? Agora, nesse século, eles vão passar ele, entendeu? Porque essa daí era do século passado, né? Agora, nesse ano, eles vão passar. Ficar bem certinho. Bonito aqui a Suíça, gente. Engraçado que aí tem vidro. Lá de cá não tem vidro, não. Tá vendo? Tá vendo? Ó, não tem vidro. Aham. Só esse lado aí que tem vidro. Então, vamos ver aqui um pouco como a gente vai fazer hoje dois clientes. Então, vai dar pra gente ver mais a Suíça. Vou colocar ali, ó. A Basel, Sant Juan. Sant Juan. Esperar esse trânsito aqui. Saindo do túnel. Vamos lá ver o que temos mais pra cá. Estacionamento. Olha os prédios, viu? Os prédios aqui, bonito também. Bom, quando eu tô aqui no carona, que eu consigo ir pegando. Porque o Chibi, quando tá aqui no carona, ele não pega essas imagens, né, Chibi? É. É. Ele tá preso no GPS. E acaba não pegando as imagens laterais. Tentar filmar assim devagar, que o pessoal reclama que eu filmo muito rápido. Eu movo demais a mão. Então, vou fazer aqui, ó, tranquilinho. É que às vezes eu quero mostrar alguma coisa que eu vi aqui na hora. Aí o povo fica doido. Construção ali. O negócio subindo ali, ó. É, cimento. Massa. Subindo. Vamos nessa. Pode ir também, ó. É com medo do rio? Ah, não sei, né? Queria dar a volta, será? Pode ser. Olha as casinhas. Bonito. Pode ser. Volta a ponte ali. Esse rio é bem grande, ó. Tem tipo um castelo ali. Apontam. Um pouquinho do lado baixo. Vamos aí, ó. Conhecendo um país rico. Riquíssimo. Porque tudo é caro. Pra nós, né? Pra nós é caro. Pra eles. Ganham bem também. Pra eles também é caro. É, pra quando eles vão fazer as férias pros outros países, pra eles ficam baratos, né? As coisas. Porque eles ganham bem aqui. Um país muito rico. Vou colocar aqui no suporte. Até a plaga aqui, ó. De um museu. Mais um túnel à frente. Vou colocar no suporte. Aqui que é melhor. Aqui já começou a andar um pouquinho melhor. Então, três faixinhas. Aqui a gente já tá aí, né? Com tudo controlado aí. Os pagamentos é feito por essas pontes, né? Tipo, pessoal? Não. O pagamento é quilômetro. Ah, só quilômetro mesmo. Isso. Não saí. Aí, vamos aqui continuar. Então, pra você que quer ver um pouco mais da Suíça, fiquem atentos nos próximos vídeos. Pra poder isso aqui não ficar muito longo. Então, isso aqui foi pra quem quer vir pra cá, saiba que tem que fazer esse procedimento. Vem, gente. Esse procedimento aqui todo, tá? Senão vai ser uma complicação. Tinha até um rapaz ali também que era doutor de frigo, espanhol. Que também tava... Tinha perguntado a gente. Ele também tava confuso. Então, a maior parte das pessoas que vem a primeira vez fica confuso. Até a gente tava, né? Então, só pra poder saberem como é que faz. O que é que tem que fazer pra poder andar corretamente aqui, tá? Então, é que esse rapaz até pensou que a... Que a máquina, né? Que a gente tem aqui do caminhão de serviço. É essa máquina aqui, ó. É essa máquina aqui, ó. Ele falou, não, eu já tenho a máquina. A gente falou, não, tem que ter o cartão. Tem que fazer dos quilômetros. Então, muita gente não sabe. Então, fica aí a dica. Então, vamos continuar aqui o nosso trajeto. E vocês aguardem as próximas imagens da Suíça. Aqui, como vamos ter dois clientes pra fazer. Então, são duas cidades. Então, até o próximo vídeo. Tchau, gente. Beleza, pessoal. Abraço pra todo mundo. Até o próximo vídeo. E a gente vai ver se vai ganhar chocolate. Será que a gente vai ganhar chocolate? Primeiro, a gente tem que saber se a gente vai carregar chocolate. Não, a princípio é chocolate. Agora, eu quero saber se eles vão dar chocolate pra gente. Chocolate suíço. Vamos ver, vamos ver. Se der, vai ser bom, né? É, é. Então, é isso, gente. Fique ligado. Próximo vídeo. Mais novidades da Suíça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.